Você já ouviu falar no Macarrão ao Vivo? Hoje a gente veio aqui, no Beef Burger Grelhados, mostrar essa deliciosa novidade. Todos os anos, o Beef Burger apresenta uma novidade ao público. E desta vez, os amantes das massas já podem comemorar. O conceito de Macarrão ao Vivo faz referência ao buffet de massas com diversos tipos de molhos e acompanhamentos no qual o cliente pode montar o prato de acordo com seus gostos preferidos. E haja sabor nessa mesa. São pelo menos sete tipos diferentes de massa, incluindo massas recheadas e quatro tipos de molhos, todos produzidos artesanalmente aqui mesmo no Beef. Ainda é possível incluir até seis acompanhamentos entre mais de 15 opções disponíveis. O cliente chega, ele tem um balcão ali com variedades para ele escolher, tanto de massa quanto dos acompanhamentos, quatro opções de molhos caseiros. E depois ali, ele vai escolhendo a massa, escolhe os acompanhamentos. Nós temos 17 opções, eles podem escolher seis. Lógico, também tem os complementos, se quiser até dez também, pode. E aí a gente vai ali fazendo com carinho aquela montagem ali para finalizar. Tem o orégano, tem o cheiro verde, o queijinho parmesão. Então é isso. O cliente pode chegar, ver fazer, é ao vivo mesmo. Vai chegar, vai escolher, vai acompanhar. Além do macarrão ao vivo, o cardápio do Beef Burger e grelhados continua recheado de muitas outras delícias. São inúmeras opções de pratos, porções e lanches que literalmente já caíram no gosto do restaurante pioneiro na oferta de drive-thru em Itapira. A ideia surgiu, primeiramente, com a ideia de inovação do Beef Burger. A gente está sempre buscando por mudanças e inovação. Então isso acaba sendo referência até muitos que acompanham o Beef Burger, para nossos clientes, para os próprios concorrentes também. Então, primeiro assim, aqui em Itapira, a gente viu como as pessoas, a população de Itapira, são grandes consumidoras de massas, principalmente pizzas. Então a gente pensou, pizza já tem bastante. Como que a gente pode inovar em relação a massas? Então surgiu a ideia de que sempre, quando é do macarrão, né? A gente estava muito ansioso com a chegada dos clientes, para saber se ia ter uma saída legal, uma aceitação legal. E foi surpreendente, porque eles pediram, elogiaram bastante a qualidade das massas, a qualidade dos molhos. Então, para a gente, dá uma sensação muito boa de estar acertando, de estar no caminho certo. Tanto o macarrão ao vivo, quanto as demais opções, estão disponíveis também no delivery. Para ver o cardápio, conferir as promoções e fazer seu pedido, baixe agora mesmo o aplicativo do Beef Burger. O grande diferencial do Beef Burger em relação a todos, inclusive as grandes redes também, são as massas artesanais. Então, a gente trabalha hoje, entre todas que a gente tem aqui, a grande maioria são artesanais e os molhos também. Os molhos são todos caseiros. Outro também diferencial é o Beef Burger. A qualidade do Beef Burger não deixa a desejar na cidade. A qualidade do direito ainda. O que acontece? Onde está a chance? Onde está a chance? Tchau.